Fala minha gente, beleza pura? Esse é Earth Space Colonies e nós vamos continuar a nossa aventura. Nós temos como missão construir os hidropônicos. Muito bem, vamos dar uma olhada nessa brincadeira. Hidroponics, tá aqui. Hidroponic Farm. O que a gente precisa? A gente precisa de 30 colonos, nós temos. Nós precisamos de 300 de eletricidade, nós temos. Tá de boa, nós precisamos de todos esses itens, né? Que é Iron, Glass, Seeds, sementes, né? Wooden Lovers e Sten Cells. Ok, ok. Tá de boa. Vamos ver, vamos construir tudo. Vamos ver nos estoques, né? O que a gente tem e o que a gente não tem. Organic Fabric, tá. Parece que a gente tem tudo, né? Hidroponics, tá aqui. A gente tem tudo, a gente pode construir, tá ótimo. Vamos construir pra... Pro lado de cá, assim. Ah, perdi. Hidroponics. Vamos botar aqui. Problema não. Pode ser muito distante também, não, né? Aí que tá. Aí que tá. Não pode ser muito distante da colônia, senão fica... Fica difícil dos nossos colonos chegarem próximos, né? Vamos fazer aqui mesmo. Então, nosso amigo tá consertando tudo. Ok. Vamos fazer o hidropônico. Vamos colocar a produção pra trabalhar. Vamos. Aqui. Vamos fazendo. Pra gente sempre ter recurso, né? Pra gente não ter problema de falta. Então tá aí, tá rolando a produção. Legal. Agora a gente pode criar umas plantinhas. Ah, seria uma boa ideia. Comunicação. Uhum. Vai melhorar a qualidade da transmissão. Sei. Melhorando a comunicação, a gente pode... Tá bom. Então nós temos algumas missões. Tem mais um. Mars possessa abundantes materiais que são relevantes à hierarquia de aplicações futuras. E progressando no uso de recursos para impedir a capacidade futura industrial. Sei. Tem muitos recursos. A gente tem que utilizar eles pra fazer... Né? A nossa rede industrial. Muito bom. Muito bom. Então nós temos algumas missões. Vamos dar um look. Communication Array. E... Build Insuto... Oxigênio. Insuto. Bem maluquinho, né? É... Communication Array. 30. 125. Acho que tá tudo de boa. Oxigênio. De repente tá faltando. Não. Nós temos até. Água também nós temos. E comida nós temos. Nós estamos precisando de vidro. Vamos fazer vidro então. Será que a gente botou pra fazer? Ah... Parou. Parou de construir porque a gente já não tem mais estoque. A gente tá começando a ter problema de estoque, né? Puxa vida. Fechei de novo o jogo. A gente tá começando a ter um problema de estoque. É... Vamos ver se a gente resolve isso. Se tem alguma... Alguma unidade de estoque aqui pra nós. Build Utilities Structures. Isso aqui é o que? É o estoque. Falta... Dois de compost. Eu acho que a gente não tem compost. Interessante. É... A gente não tem compost não. E não tem como fabricar por enquanto. Deixa eu ver aqui. Compost. Ah... É no hidropônico. Muito bem. Faz 20 logo. Ah, não temos estoques. Perfeito. Perfeito. Então vamos resolver esse problema do estoque. É... A gente pode mandar vir aqueles nossos módulos da nave, né? Water landed. Esse aqui, por exemplo, é um cargo. Que vem com... Capacidade de estoque, se eu não me engano. Vou jogar ele aqui. Assim a gente abre a possibilidade, né? De fabricação de mais materiais. Mas nós já estamos precisando de um novo estoque. Né? Porque a base enche rapidamente. Se eu não me engano, já encheu. Storage aqui. Vai ficar legal aqui, hein? Pronto. Pronto. Então a gente já está administrando a colônia. Com a... A construção do estoque novo. A gente já abriu novos... Novos espaços para materiais. Né? A mecânica é diferente do jogo. É diferente. É bem diferente. Para entender. Requer um pouquinho de paciência. Né? Tem uma pegada de gerenciamento mesmo. Como os nossos inscritos disseram. Ok. Os consertos estão... A todo vapor. Já temos o estoque. Ótimo. Pronto. Agora a gente está mais livre. Será que a gente está fazendo compost? Vamos mandar fazer tudo. Compost. Soyubeams. Faz 10. Faz 10 de queijo orgânico também. Muito bem. Perfeição total. É... Vamos construir nossa antena. Tem ciência e tal e tudo mais. Communication Ray. Está faltando vidro, né? Vamos fazer. Será que a gente já está com o estoque lotado? Não. Não me parece. Vidro. Aqui. Ótimo. Então está fabricando tudo. Muito bem. Será que já tem? Vamos colocar nossa antena. Aqui assim. Aqui assim. Aqui. Essa estrutura aqui, por exemplo, já está precisando de reparo, né? Talvez seria interessante ver. De repente a possibilidade de construir um novo engenheiro seria... Um novo mecânico, né? Seria bom, de repente. Vamos ver. Noventa e sete, setenta e oito. Estou vendo o estado das... Das buildings. Aqui embaixo a gente... É... A gente pode ver. Noventa e três. Oitenta e cinco. É... Talvez um novo mecânico. Não seria uma má ideia, não. Fica pronto o Communication Ray. Vamos fazendo junto com o tutorial, né? Sinclair Phone Home, não é? E.T. Telefone em minha casa. Muito bem. Falta agora o... In situ. Oxigênio. Vamos ver onde ele está. Ele está aqui. O que está faltando para ele? Falta água e gente. Água e gente. Água e gente. Legal. O Colony Mole... É... Daria água e gente também, eu acho. Vamos ver. Água e gente. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos trazer mais um de água, né? Waterlander. Mais um de água. E para as pessoas, a gente poderia fazer um apartamento maiorzinho assim. Ó. Aqui. Pronto. Communication Array. Então, essa nossa antena, ela libera algumas... É... Ciências, né? Para a gente... Laser Communication. Ah, essa aqui, na verdade, são upgrades. Computer Network, ok? Está precisando de cientista. A gente pode treinar também cientistas, né? Na nossa base, a gente pode treinar cientistas... Mecânicos, cientistas. Mineradores. E troopers. Para proteção da base também. Então, agora a gente está com 115 já de gente. Muito bem. Será que a gente já pode construir o índice do oxigênio? Podemos. Vamos botar ele aqui. Botar ele aqui assim, ó. E aí, a gente vai passar de fase. Passar de fase. A gente vai progredir no nosso tutorial, né? Bom, vamos treinar mais um... Mais um astronauta. Astronauta não. É... É, astronauta. Tem veículos também, de reparo. Veículos de escavação. Drone de não sei o que. Drone de combate. Veículo de mineração. Bom. Bom. Agora, a base é menos dependente de suprimentos da Terra. Uhum. Eu sei que o Mark vai ser feliz quando eu digo que é hora de construir a nossa primeira fábrica. É. Não só qualquer fábrica, mas uma fábrica automática, robótica. Uhum. 3D printers e tudo. Fazer uma fábrica, né? Automatizada, robotizada. Eu gosto do som disso. É. Legal. Todo mundo concorda, eu também concordo. Talvez nós possamos fazer alguns novos upgrade para Sinclair. Ah, ué? Ah, é? Eu já estou funcionando dentro dos parâmetros optíveis, Mark. Eles estão discutindo. Falou que podia upgradear o robôzinho. Talvez nós possamos fazer uma sr. Sinclair? Ah, fazer uma robôzinha fêmea, né? Sempre pensando dentro da caixa. Por que eu precisaria de um companheiro? Eu tenho acesso a uma source de informação inlívida por meio da rede de internet. Ele acha que é uma companheira para ganhar informação. Tudo bem. Bom, mantenha o bom trabalho. Deixa para lá, né? Muito bem. Legal. O diálogozinho deles. É, humoradozinho. Tem humor. Build Factory. Vamos lá. Factory. Onde ela está? A Factory está aqui. Fábrica é muito importante, né? Fábrica, a gente pode fazer craft, ok? Manufaturar. Falta um iron. Vidro. Wooden left over, já temos. E metano congelado. Certo. Metano congelado, nós temos agora. Oxidrish rocks. Ah, fantástico. Gelo seco. Dry ice. Legal. Metano congelado. Esse aqui é o que a gente precisa. Sempre erro o botão. Esse aqui é o que? Fruta, né? A gente não fez também não, né? Vamos fazer logo 10 dela. Perfeição. Vamos ver se a gente consegue treinar um engenheiro. Engenheiro não, mecânico, né? Aqui é miner, tá? Mecânico é aqui. Se eu não me engano, aqui. Manutenção. Técnico de manutenção. Vamos treinar mais um. Pronto, está treinando. Perfeito. A mineração e o resto, eles vão ensinar para a gente, né? No tutorial. A gente está aprendendo tudo devagarzinho. Está aí o novo mecânico. Showtime. Showtime. Será que nós temos já os recursos para fazer a nossa fábrica? Ainda não, né? Falta metano e wooden leftovers. Não. Já tem aquilo ali. O que falta é iron e glass. Glass precisa bastante de vidro, né? Para tudo precisa de vidro. Vamos fazer 10. Iron aqui. Antimônio. Iron. 20 logo, dá uma vez. Deixa eu ver os estoques. 167,278. Estamos bem de estoque também. Está de boa. Muitas estruturas precisam de reparo, né? Acho que mais um técnico seria interessante. A gente gasta, né? Para fazer. Ó, gasta isso aqui. Isso aqui a gente vai poder fazer na fábrica. Isso aqui também. Isso aqui também, eu acho. Várias estruturas quebradas. Os técnicos estão indo consertar. Ok. Pronto o técnico. Muito bem. Fábrica. Faltando vidro. O vidro, se eu não me engano, é produzido aqui, né? Vamos ver. Vidro. É. Então vamos fazer mais um também desse. Vamos fazer mais um. Mais uma casinha dessa aqui. Já não temos água nenhuma, né? Para a futura expansão. De repente vai ficar problemático isso. Água. Muitas estruturas quebradas. Vamos ver se a gente já pode fazer a fábrica. Já pode. Agora faltam pessoas e água. Ah, pessoas 30. Agora falta água. Água. Eu estou desconfiado que água a gente não extrai aqui. Workshop a gente pode fazer, inclusive. Mining Station. Mining Station. Não vamos pular, né? Não vamos pular as etapas. Não foi tão bom ficar pulando. Talvez a água esteja aqui. Geologia. Interessante. E laboratório. Bom, água a gente não tem nesse planeta mesmo, não. A gente vai ter que mandar via da órbita. Waterlander. Nós já aterrissamos dois. Vamos chamar mais um. Perfeito. Acho que agora a gente vai poder construir a nossa fábrica. 25 de água. Ótimo. Factory. Uau. Que bela. Que bela. Não sei como é que roda os... As estruturas. Mas isso a gente vai aprender também. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui. Já construímos várias estruturas novas, né? O hidropônico. A antena. E vamos construir a fábrica. A fábrica vai ser... Tem muita coisa na fábrica. E isso eu queria deixar para um próximo episódio. Para a gente ver com calma, né? Com tranquilidade. Todas as... 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 Possibilidades da fábrica. Vamos ver agora, né? Será que está aí? Sei. Então agora a gente pode vender, né? Vender o objeto. Temos que construir um lanche pad para fazer isso. Temos que construir um lanche pad para fazer isso. É, falou que a gente precisa de um grande. Ele está fazendo os cálculos. Certo. Um foguete, né? A gente está precisando de um foguete. Temos que construir um lanche pad e um roque para vender nossas commodities. Legal. Então nós temos novas missões. Ok. Tá aqui. Lanche pad. Bom, minha gente. Isso vai ser assunto para o nosso próximo episódio. Joguinho bem interessante. Quem estiver gostando, deixa o like aí para ajudar o canal, para ajudar a série. Compartilhar os vídeos também é muito legal e ajuda muito o canal. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.